Pessoal, eu recebi um teclado aqui que, para ser bem sincero para vocês, eu estava com zero expectativa sobre ele. Mas, por fim, eu achei um teclado assim bem interessante, principalmente para você que procura algo compacto. Ele tem um layout 65% e ele vai funcionar tanto no Bluetooth quanto sem fio via receptor ou por cabo. E é um tecladinho bem bacana e eu vou trazer o review dele aqui hoje para vocês. E se for possível, pessoal, deixa aquele like para dar aquela força e agora sim, vamos para o review. E assim, vamos lá. Bom, pessoal. O teclado aqui em mãos, tá? E, bom, é um teclado que ele é bem bonitinho, tá? É um teclado muito bem construído, muito bem feito. A gente segura ele e vê que é um teclado pesado. E é um teclado que passa o aspecto, assim, de ser algo de mais qualidade, tá? Ele não é só simplesmente um white label do AliExpress, tá? É um teclado, assim, que tem umas características, assim, bem bacanas, tá? A gente vê que não é um produto qualquer. Então, é um produto que tem lá o seu capricho, tá? Uma case com cantos arredondados. Tem aqui no canto esse display, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a gente sente, né? Que é um plástico de mais qualidade. Como eu falei, é algo mais caprichado. Na parte de baixo, a gente vai ter aqui os pezinhos retráteis, né? Que são pezinhos de dois níveis e são emborrachados. Os pés fixos aqui também são emborrachados. Tem um lugar aqui para a gente acoplar o receptor 2.4. E o botão aqui para ligar e desligar o teclado. Outro detalhe é o knob dele, né? Que é texturizado, tá? É um knob grandinho e tem marcações, assim, bem definidas, tá? Então, é um teclado bem bacana e bem caprichado, tá? Geralmente, a gente não encontra alguns detalhes que a gente encontra nesse teclado aqui, comparando com outros teclados da mesma faixa de preço. Ah, e claro, né? Além disso, ele tem aqui alguns LEDs de identificação, como, por exemplo, do Caps Lock, do FN Lock e tem também um outro LED aqui que identifica quando está no modo Mac, né? Ou seja, é um teclado que também é compatível com o Mac. Ah, e só para não gerar nenhum mal entendido, quando eu digo que existem detalhes que outros teclados não têm, são detalhes de capricho, tá? Não é que esse teclado tem coisa a mais que outros não têm. Porque existe teclado na mesma faixa de preço com as mesmas coisas, porém, esse aqui tem detalhes, assim, mais caprichados, mais bem feitos. Então, é basicamente isso aí que eu quis dizer. Bom, agora quanto às keycaps aqui desse teclado, é o seguinte, elas são de boa qualidade, ou seja, elas são de plástico PBT e são também double shot. Mas se vocês olharem bem, ela é um plástico mais fino e tal, ou seja, não é uma keycap tão boa assim. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas elas não chegam a ser de má qualidade, que vai desgastar a legenda, ou que vai ficar oleosa nem nada, porque é plástico PBT e double shot. Então, eu só acho que poderia ser um plástico um pouquinho mais grosso e tal. E vale dizer aqui que esse teclado, ele tem duas cores e tem outras variedades de keycaps, né? Outros sets de keycaps que vêm nele. Então, pode ser que mude a qualidade, né? Dependendo da que cap que você escolher. Pode ser que seja de melhor qualidade do que essa daqui. E quanto ao switch, tá? Tem uma certa variedade pra escolha, tá? Eu, particularmente, peguei aqui o Milk Yellow, que é um switch que eu gosto bastante. E aqui a gente não tem melhor ou pior, vai totalmente de gosto de cada um. E como eu considero esse Milk Yellow aqui um dos melhores custo-benefício de switches pra gente comprar, Eu, particularmente, quase sempre pego ele, tá? Mas, se você tiver preferência por algum outro, tem algumas opções a mais lá também, tá? E na PCB, né? Ele vai aceitar switches aí de até 5 pinos com o LED na parte de cima, tá? Agora, quanto aos estabilizadores, é o seguinte, tá? Eles já vêm lubrificados de fábrica, embora seja um lube, assim, bem pouquinho, mas já vem lubrificado. Tem aqui essas borrachas, né? Esses tampos aqui pro espaço que tem na barra de espaço, que ajuda bastante a dar uma abafada no som também. E quanto aos estabilizadores em si, pra um teclado que já vem montado, eu acho que estão bem bacanas e estão bem implementados, tá? Então, assim, tem margem pra melhora se você colocar um Permatex nele, por exemplo, dar uma melhorada no lube dele, mas do jeito que eles vêm pra proposta do teclado, né? Que é ser um teclado já montado, eu acho que tá bem bacana. E eles também me agradaram aqui, tá? Tanto a barra de espaço, quanto o Enter, quanto o Backspace, quanto o Shift aqui na esquerda, eu achei que tá legal e tá bem implementado. Bom, quanto a esse pequeno display aqui, ele tem algumas funcionalidades, só que algumas pessoas vão achar que é bobagem, mas a gente também não tá pagando nada a mais por isso, tá? Teclados na mesma faixa de preço que esse DK67 Pro aqui não tem isso, tá? E alguns outros modelos tem, e é na mesma faixa de preço. Ou seja, a gente não vai tá pagando a mais só porque vem um displayzinho, então, digamos que é um brinde, um bônus aqui, e que dá um aspecto legal pro teclado aqui, pelo menos na minha opinião. Então, ele vai mostrar aqui a conectividade que tá sendo utilizada, no caso aqui tá conectado via USB, mas se tiver no Bluetooth ou no receptor 2.4, ele vai mostrar aqui. Tá mostrando o nível da bateria que tá 100%, tem uma pequena bateriazinha também aqui no canto, e quando tá recarregando, né, ele fica traçando esse risquinho aí, até bater 100%. Ou seja, algo simples, mas que dá um charme bacana pro teclado. Bom, e usando ele no 2.4 GHz aqui, com receptores em sem fio, tanto pra jogar quanto usar no dia a dia, não tive o menor problema, tá? Não tive interferência, não tive input lag, não notei que tá com lag, então, jogar com ele, eu senti que tava usando um teclado com cabo mesmo, tá? Deu pra jogar perfeitamente, tanto Valorant, CSGO, entre outros jogos. Então, quanto a performance dele sem fio, pra mim, tranquilo aqui, dá pra usar sem o menor problema. Bom, quanto ao RGB dele, é o seguinte, tá? Na câmera, vocês vão ver que vai ficar piscando, tal, fica aparecendo alguns riscos, mas é só pela câmera que fica assim, tá? Isso é devido à captura mesmo. Pessoalmente, tá perfeitinho aqui o RGB dele, e diga-se de passagem, é um RGB com brilho bem forte, tá? É um brilho bem bacana, é um RGB bem bonito, as cores são bem vívidas, a difusão no fundo do teclado fica legal, então, eu gostei desse RGB aqui, embora eu ache que é o menos importante um teclado, mas tem gente que gosta, tá? E no software tem diversos efeitos, assim como a grande maioria dos teclados, então, sem muita novidade quanto a isso, e o RGB bem forte, bem bacana, pra quem gosta, com certeza vai agradar bastante. E falando no software, tá? Nele aqui também não tem muito segredo e também não tem muita novidade, vai ter o nível da bateria aqui em cima, tem as camadas aqui, né, que a gente pode configurar, e na camada principal, aqui na camada 1, a gente pode remapear as teclas, né? Eu, particularmente, coloco aqui no Page Up a tecla Home, e no Page Down eu coloco a tecla End, e se você quiser mudar os atalhos da tecla Fn, é só clicar aqui em Fn Layer, e aí a gente pode configurar o que quiser, exceto as teclas em vermelho, que já são pré-definidas pra ser funções do próprio teclado. Na parte de iluminação aqui tem diversos efeitos RGB, a velocidade, o brilho, a direção que esse efeito vai acontecer, né, se for um efeito com animação, tem a parte de macros pra quem usa, e tem aqui na parte de suporte, a parte de upgrade de firmware do teclado, e a versão aqui do software. E do mais do software é isso aqui, como eu falei pra vocês, sem nenhuma novidade. Bom, rapaziada, pra gente concluir aqui, é o seguinte, tá? Eu vou falar primeiramente da encomenda, e onde vocês vão encontrar esse teclado, que no caso é no AliExpress, sem nenhum segredo, né? E é o seguinte, tá? É uma loja que tem bastante teclado à venda, tá? Bastante não, alguns teclados, né? O MK75, o MK80, e esse daqui deve ter algum outro também, e são teclados, sim, que tem variedade de keycaps, enfim. É uma loja bem bacana de teclado, que é Matthew Tech, alguma coisa assim, tá? Não lembro exatamente o nome, mas é uma loja bacana, o link vai estar na descrição de todas as opções de teclado. E assim, a minha encomenda levou mais ou menos 14 dias, e é um padrão que praticamente minhas encomendas levam, tá? 14, 15, 16 dias, algumas chegam em 12, essa aqui chegou em 14 dias. E não fui taxado, não tive problema nenhum quanto à encomenda. Aí, claro, né, o prazo vai dependendo de onde você mora e tudo mais, a região, o estado, enfim, isso tudo interfere também, mas pra mim chegou aí praticamente o prazo que toda encomenda chega. E aproveitando pra falar sobre ser taxado, eu não fui taxado em nenhuma encomenda nesse começo de ano, inclusive recentes que estão chegando aqui pra mim, chegou uma ontem, chegou uma hoje, vai chegar amanhã, então não tô sendo taxado, tá bem tranquilo. Lógico que isso tem várias variantes aí, mas de modo geral das minhas encomendas eu não tô tendo problema. Então, se você ficou interessado, o link pra compra vai ter na descrição, e vamos falar aqui minha opinião final sobre esse teclado, que é o seguinte, é um teclado muito bem feito, muito caprichado em pequenos detalhes, como eu mostrei pra vocês, coisas que outros teclados dessa faixa de preço não tem todo esse capricho, a gente tem um teclado assim, muito bem feito pela faixa de preço, eu gostei bastante, e eu acho que ele deixa a desejar em dois pontos apenas, e um é a keycap, que pelo menos é essa branca aqui, eu não gostei tanto, não que seja ruim, longe disso, tá, não são keycaps ruins, é que hoje em dia a gente tem keycaps ali com plástico bem generoso e tal, mas provavelmente é essa escolha que eu fiz aqui, que não foi muito feliz, e o outro ponto, que eu acho que é o único ponto negativo de fato desse teclado, é o fato dele não ser gasket mount, eu acho que se fosse gasket mount, seria praticamente perfeito, infelizmente ele não é, embora o aspecto de digitação pra um teclado stock, tá bem bacana, é um aspecto de digitação legal, e pra jogar também tá legal, enfim, é um bom teclado mesmo ele não sendo gasket mount, do restante, layout, keycap, switch, é tudo questão de gosto e preferência, tá, não é ponto negativo ou ponto positivo, tem gente que gosta de teclado com layout pequeno, tem gente que não gosta, aí é questão de você procurar aquilo que você prefere, tá, se você prefere um layout maior, 75%, por exemplo, tem o MK75 e tem o MK80, que aí a gente vai ter a linha FN aqui em cima, vai ter mais teclas aqui do lado, tem o knob e tudo mais, então, aí eu aconselho você pegar o MK80, por exemplo, que inclusive eu vou tentar descolar um aqui pra gente fazer review, e do mais pessoal, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like pra dar aquela força, se ficou qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários, que eu respondo assim que possível, e até o próximo review. e aí E assim ficou pronto.